Pois é, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará implantou nesta semana o seu conselho estratégico. O que é isso? É um organismo que congrega membros da sociedade, setor industrial ou não, que vão avaliar as políticas públicas do governo do Estado no campo do setor industrial, mas também em outros segmentos. Vai ser uma espécie de olhar crítico da Federação das Indústrias quanto à sociedade e principalmente as políticas públicas. Mas chamou a atenção um detalhe. Entre os seus membros deste conselho estratégico está o ex-senador Tassio Direiçado. Quem não lembra, governador por três vezes, foi senador derrotado, mas está agora participando do conselho estratégico, que justamente chega para ser um sinal crítico com relação ao governo do Ceará. Pois é, Tassio Direiçado participa do conselho estratégico e quem não lembra, Tassio Direiçado já foi derrotado, dizia que iria cuidar dos netivos. Pelo visto, o ensinador mudou de posição e de postura.